Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Trecentos e vinte metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Prepara teu cavalo que o meu vai sair do chão Chega no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar o talapada Juiz dando a partida, vem aquele voerão Seguro o desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos duzentos, a galera animada Meu cavalo abriu Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, 320 metros Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo é campeão E chegar no desafio, a disputa é acirrada Prepara o meu cavalo pra nós dar outra lavada Juiz dando a partida, vem aquele voerão Segura o desmantelo, meu cavalo campeão Passando nos 360, a galera animada Meu cavalo abriu 5 metros na parada Chegando nos 360, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Chegando nos 360, a galera endoidou Gritando e dizendo, meu cavalo já ganhou Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, meu cavalo campeão Meu cavalo campeão, meu cavalo campeão 320 metros, 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 meu cavalo campeão 415 metros, meu cavalo campeão 415 metros... É lá no cavalo campeão, meu cavalo campeão 5 metros, seus cavalos campeão 240 metros... 312 metros, meu cavalo site 1-1-1-2-3-3-3-3-3-4-7-4-7-2-6-7-7 Parabéns a todos aí. Parabéns ao Pio. 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 Parabéns ao Pio.